Vai se preparando tá, pra alegrar seu dia, puta Lá vem estilo, vem com a mão fina, a cor do reino, é o bacana batida Ela quer isso todo dia, foi putaria Vou ver com os cria, da favelinha, calma aí novinho vou botar a cabecinha Porra esqueci a camisinha, tudo que as piranha quer ouvir, tá lindo, tá lindo, tá lindo Vai se preparando menina que meu por mais curta bolada Quando eu pegar essa buceta, vai ser sequência de faca Caralho, adoro velar de quatro, socando firme e pensando, olha o tamanho do reino Caralho, adoro velar de quatro, socando firme e pensando, olha o tamanho do reino Vem me fudendo todinha, socando minha bucetinha Minha bucetinha, socando minha bucetinha Minha bucetinha, socando minha bucetinha Minha bucetinha, socando, 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 minha bucetinha Jogando minha mocetinha, minha mocetinha Jogando minha mocetinha, minha mocetinha Jogando minha mocetinha, minha mocetinha Vai se preparando tá, pra alegrar seu dia, putaria Viver cabuloso tá bem que grata, sem pino Tudo que ele lança, explói, explói Ela quer isso todo dia, foi putaria Vou ver com estria, da favelinha Calma aí novinho, vou botar a cabecinha Porra, esqueci a camisinha Tudo que a espiranha quer ouvir, tá lindo, tá lindo, tá lindo Vai se preparando menina, que meu boneco tá bolado Quando eu pegar essa buceta, vai ser sequência de faca Caralho, adoro velar de quatro Socando firme, pensando, olha o tamanho de faca Caralho, adoro velar de quatro Socando firme, pensando, olha o tamanho de faca Vem me fodendo todinha, socando minha mocetinha Minha mocetinha, socando minha mocetinha Socando minha mocetinha Socando minha mocetinha Olha o que é isso todo dia, foi putaria Vou ver com estria da favelinha Calma aí novinho, eu vou botar a cabecinha Porra, esqueci a cabecinha